O que é isso? Hidrocarbonetos. Quando a gente fala de hidrocarbonetos, eu estou falando de compostos orgânicos em que na fórmula estrutural, na fórmula química, só tem carbono e hidrogênio. Isso é um hidrocarboneto. Leandro, o que é um hidrocarboneto? Você vai lá, procura a estrutura molecular do hidrocarboneto, do composto, e vê lá, só tem carbono e hidrogênio. Se é isso, se você só tem carbono e hidrogênio, pronto. Inês é morta. Você tem um hidrocarboneto. Carbono e hidrogênio quer dizer que são hidrocarbonetos. E o que é um aromático? Aromático é o que? É que tem um anel benzênico. O que é um anel benzênico? É aquele anel com seis carbonos e duplas ligações alternadas. Então, isso é um hidrocarboneto aromático. Então, o hidrocarboneto aromático só contém carbono e hidrogênio e tem pelo menos um anel benzênico. Ah, Leandro, e quem é você na fila do pão para falar isso? Eu sou químico, mestre em química. Então, eu tenho propriedade para te falar isso. Se você quiser também, pode procurar em qualquer outro handbook de química e etc. Eu formei, fiz meu mestrado nas melhores universidades do Brasil de química, que foi o FMG. Então, estou aqui para te falar. Então, tem muita gente que às vezes é duvida, que é cético. Então, tem que botar os pingos nos is aqui. Então, hidrocarboneto aromático é simples assim. Então, há classe. Quantos hidrocarbonetos aromáticos existem? Milhares de hidrocarbonetos aromáticos. Então, por isso que eu estou te falando que hidrocarboneto aromático não existe como risco. Você não pode caracterizar um risco solvente contendo hidrocarboneto aromático. Pelo amor de Deus, isso é um erro básico. Isso é um erro básico. Quando a gente caracteriza um risco, você vai no componente individual. Então, exemplos de hidrocarbonetos aromáticos. Benzeno é um. Tolueno é outro. Chilenos é outro. Estireno é outro. Cumeno, outro. Naftaleno. Benzoalfapireno. São exemplos de hidrocarbonetos aromáticos. Todos esses. E por que você não pode colocar todos no mesmo pacote? Fala assim. Ah, meu risco é hidrocarboneto aromático. Por quê? A toxicidade de um componente, de um agente, não se dá pelo hidrocarboneto aromático. E sim individualmente. Vou te dar um exemplo. Você já deve estar careca de saber que o benzeno é cancerígeno, né? Não é à toa que você vai no posto de gasolina e está escrito. Cuidado. A gasolina contém benzeno, substância cancerígena. Eu não sei. Na boa. Aí é outra coisa. Mas eu nunca vi um frentista aqui com leucemia. Porque eu não sei se você sabe o... A doença ocupacional causada pelo benzeno é... Uma delas é leucemia. Por exposição de longo prazo. Deucemia. O benzeno é carcinogênico. E o tolueno? O tolueno não é. O tolueno não é cancerígeno. O tolueno é, por exemplo, ototóxico. O que é ototóxico? Pessoas expostas a tolueno podem ter perda auditiva devido à inalação de tolueno. O que mais? O tolueno, ele é abortivo para mulheres. E entre outras coisas. Deixa eu pegar a CDH aqui e olhar. Eu não sou obrigado a saber essas coisas de cabeça, né? Então vamos lá. Tolueno. Vou mostrar e falar para vocês. Então são coisas completamente diferentes uma da outra. Você vai falar que o risco de exposição ao benzeno é a mesma disposição ao tolueno? Ele pode comprometer a visão. Perda. Visão. E dano reprodutivo feminino em aborto. Isso é o tolueno. Ah, e o chileno? Que é o outro hidrocarboneto aromático. O que o chileno pode causar? Irritação nos olhos, no trato respiratório superior. E comprometimento, depressão do sistema nervoso central. Você consegue ver? Eu te dei os três solventes que contêm hidrocarbonetos aromáticos mais simples, mais comuns que a gente vai ter no dia a dia. Você consegue ver que a toxicidade de cada um deles é diferente? Um causa leucemia. O outro causa aborto, dano reprodutivo feminino. Ototóxico, causa perda auditiva. O outro causa irritação, no trato respiratório superior e dos olhos. E também causa a depressão do sistema nervoso central. São coisas completamente diferentes. Então, como que você vai fazer uma apreciação de risco, uma avaliação de risco, chamando de hidrocarbonetos aromáticos? Então, a primeira coisa que eu quero chamar aqui, se você está fazendo um inventário de risco, e essa é uma das gafes mais homéricas que eu vejo, e às vezes você pega o antigo PPRA, ou já peguei alguns PGRs também, que tem gente que vai lá e coloca lá, risco, hidrocarboneto aromático. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Então, você tem que decifrar, você tem que saber quais são os riscos que estão presentes no ambiente de trabalho. Você tem que reconhecer o risco, conhecer sobre o produto, as matérias-primas, o processo e tudo mais. Isso que você tem que fazer. Então, não fica chamando negócio de hidrocarboneto aromático, não. Inclusive, para você fazer o seu laudo de insalubridade, você tem que detalhar qual que é o hidrocarboneto aromático, porque senão você pode cometer alguns equívocos.